Eu quero, mais uma vez, cumprimentar nossos queridos internautas e telespectadores assistindo mais essa sessão ordinária. Eu quero aqui, inicialmente, antes de qualquer coisa, agradecer aos vereadores que aprovaram por unanimidade o projeto de lei que estabelece o horário de defendimento bancário ao público do município de Jacareí. Eu quero agradecer a todos vocês e dizer que, se caso as agências bancárias não obedecerem à atual lei, porque eu sei como é que funciona a coisa, comprar brilho com a Febraban não é fácil. Eu lembro que uma vez, nós fizemos um projeto de lei aqui, em relação a bebedouros e banheiros, foi o maior sufoco do mundo, passaram-se anos e anos para poder a lei entrar em vigor, você entendeu? Então, aí qualquer coisa, a gente cobra da defensoria pública para cobrar das agências bancárias a obrigação de atender à lei. Eu quero aqui também mostrar para vocês aqui, com a revista que eu peguei aqui na Câmara, se vocês puderem mostrar aqui, bem pertinho, porque nós estamos vivendo um momento, gente, de grande expectativa, dá para mostrar aqui ou não? Dá. São crianças portadoras de câncer, na olhada para você dizer que imagem, crianças lindas, lindas, lindas com problema de câncer. E saiu na revista, foi publicada na revista Metrópole, aqui da nossa região metropolitana, região metropolitana. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que há uns 5, 6 meses atrás, foi publicado que estava, foi divulgado pela imprensa, falado de escrita, ilusionada e outros bichos mais, que nós tínhamos aqui no Brasil, fruto de uma análise que foi feita, ou na faculdade, acho que a USP de São Paulo, a questão da fosfoetanolamina, que pode ser uma aliada na guerra contra o câncer. E hoje a gente sabe que a fosfoetanolamina, ela estava tendo uma dificuldade em avisa, sabe? A avisa é divulgar essa cápsula como realmente um remédio para a cura do câncer. E a gente sabe o que acontece nisso. Num país capitalista, como nós vivemos e outros mais por aí, quando surge alguma coisa para resolver um problema de forma bem mais simples, mais barata, mais em conta, se colocam dificuldades financeiras, porque você está mexendo com o poder aquisitivo e capitalista, e aí a vida fica em segundo plano. Bom, eu quero aqui também fazer algumas reclamações, mas graças a Deus nós mandamos para a Defensoria Pública, que foi muito gentil conosco, nos atendeu lá, inclusive, inclusive mandando uma resposta para mim, dizendo o seguinte, Dessa forma, caso a vossa senhoria tome conhecimento de pessoas que almejam buscar o fornecimento da substância fosfoetanolamina sintética, sou cívico que encaminha para atendimento da Defensoria Pública, o horário acima mencionado. O horário acima mencionado é o atendimento ao público, que ocorre de segunda a sexta-feiras, contribuição ilimitada de senha das 8 às 9h30, na Rua 13 de Maio, que é aqui pertinho, próximo à Igreja Matriz, centro de Jacareí, e o telefone é o telefone 12-3962-7086. 3962-7086. Portanto, eu agradeço aqui ao Elton Secola Kersu, que é o Defensoria Pública do Jacareí, coordenador da Unidade Jacareí. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero aqui fazer uma uma reclamação, porque a gente anda pelas ruas, e o público nos para para fazer a sua reclamação, não importa se é sala central ou se é área das periferias. Mas é o seguinte, a Avenida Anésia Houston, que liga a Moisés Houston até o Jardim das Indústrias, lá tem uma área, uma gleba de terra muito grande, que eu não vou falar aqui, quem são os proprietários, porque são meus amigos, mas que eles fiquem atentos no que eu estou falando, porque a comunidade está reclamando muito, porque o mato está muito alto, e agora, muitos ratos pelas ruas ali, da Moisés Houston, da Anésia Houston, e agora, com esse problema da dengue, da chikungunya e da zika, os riscos para a saúde são tão grandes e a necessidade de agir é urgente. Então, o quê? A nossa fiscalização, vá até lá, dá uma olhada e notifiquem esses proprietários dessa área para que limpem o mais rápido possível para evitar que essa doença acaba se agravando ainda mais naquela região lá do Jardim das Indústrias, Parque do Nomemérico, BNH, enfim, e outras regiões próximas ali. Então, por favor, eu quero também aqui, ontem reclamaram para mim também sobre a, dizendo que lá na Via Dutra, aonde foi feita aquela obra bonita lá, aquele trevo lá que dá acesso agora a a Chauri, não é verdade? Mas, infelizmente, a parte de baixo da ponte já está cheia de buraco. Então, vamos ver quem vai ter que arrumar aquilo. Se é a própria DR, que é o Departamento de Estrada de Rodalho do Estado de São Paulo, ou se é o município, mas aqui tem que ser arrumado o mais rápido possível. Eu quero aqui, ontem, sexta-feira, eu tive uma reunião com o prefeito, Hamilton Ribeiro Mota, e eu disse a ele, quais são as prioridades sua, Hamilton, daqui para frente, aí ele citou para mim vários bairros, tipo Igarapés, 1º de Maio, 2º de Abril, e por quê? Porque são bairros que realmente estão necessitando de pavimentação asfalto, aquela coisa toda, falamos também do Vila Ita 1 e Vila Ita 2. em relação ao Vila Ita 2, eu quero aqui novamente repetir para que todos ouçam. O Vila Ita 2, que hoje está abandonado, e muitas dos lotes lá são áreas invadidas, ou negociadas por terceiro, que não são proprietários, mas tudo isso foi fruto de uma armação política na época ou qual entraram na promotoria pública e a juíza na época proibiu a continuação das obras, eu fui obrigado a parar com as obras, porque senão hoje o Vila Ita 2 estava tão pronto como o Vila Ita 1, por causa de alguns associados mal intencionados eu tive que parar porque se eu continuasse eu ia arrumar para a minha cabeça e eu falei eu estou fazendo aquilo de graça e ganhar um tostão, ainda vou arrumar para a minha cabeça e vou ter que arriscar ainda a ser preso praticamente, então eu tive que parar com aquilo, mas a gente vai voltar ainda a mexer naquilo se Deus quiser, até porque existe uma ação de reenferração de posse lá, de esvaziamento e eu só não fiz esvaziamento porque eu não acho legal, porque esvaziamento quando você invade uma área que não é sua, uma área particular ou pública, ali não, ali foi comprada, foi paga e não deve nada para o proprietário e tem pessoas ali que são proprietários da área porque pagou para a associação e está morando lá, então eu conversei com a Milton e a possibilidade sim da prefeitura realmente recomeçar as obras ali para entregar o Vila Ita com guia Sartê para a Militar Asfáltica porque as redes de água e os gotos já estão implantadas, só não estão ligadas fruto desse processo, mas caso contrário já está tudo implantado lá já, inclusive. Portanto, a gente daqui a pouco volta mais para falar no horário das lideranças. Obrigado. Obrigado. Obrigado.